Bactéria devora a mulher por dentro depois que ela comeu seu prato favorito. Confira agora no Jet of News. Antes de começar a notícia, se inscreva no nosso canal para ter as notícias mais emocionantes da atualidade na palma da sua mão. Ative o sininho para ver na hora quando um novo vídeo for postado e deixe seu like para ajudar nosso canal. Então, vamos para a notícia? Sempre temos aquela comida preferida que exageramos em seu consumo, mas fique atento quando sua comida preferida for algum alimento cru. Quando Jeanette Leblanc comeu ostras, sua comida preferida, ela acabou sendo devorada por bactérias e agora seus familiares tentam alertar a todos. A mulher de 55 anos preparou uma refeição para os familiares e acabou exagerando no consumo de ostras. Depois da refeição, ela não se sentiu bem, mas pensou que seria uma alergia por ter comido muito, mas na verdade não era isso. Alguns dias depois, Jeanette teve seus sintomas piorados e foi levado para o hospital e descobriu que estava com vibrião, uma bactéria proveniente de alimentos crus ou mal cozidos, tendo resultados bastante violentos. Depois de 21 dias lutando para sobreviver, Jeanette acabou não resistindo e morreu. Os médicos analisaram as ostras e revelaram que elas estavam com as bactérias e que foram elas que causaram a morte da moça. Agora os familiares e médicos tentam alertar a todos sobre o consumo desse tipo de alimento. A intoxicação alimentar é uma das doenças mais frequentes no verão e pode ser causada por alimentos mal cozidos ou sem data de validade. Alguns locais não armazenam corretamente alguns alimentos e isso pode causar o aparecimento das bactérias. Além de ser perigoso, o consumo exagerado desse tipo de alimento ainda é arriscado para a saúde digestiva. A médica aconselha que não se consuma alimentos refrigerados e também alguns sucos naturais e que sempre procurem médicos quando alguns sintomas surgirem. Atenção! Só compre alimentos artesanais quando há uma referência. Produtos sem data de validade não devem ser consumidos. Beba bastante água e não exagere no consumo de qualquer alimento. Conta pra gente o que achou da notícia. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!